Remando estou Pelo tempo vou Na viagem, no revolto e bravo mar A navegar Depois do mar Está o meu lar Ao porto vou chegar Veleje Veleje Eu ouço Deus falar No grande mar Vou te ajudar Veleje Ao porto irá chegar No grande mar Meu barquinho está O mestre não me deixa naufragar Comigo vai As ondas vêm Me assombrar Mas Deus ocorre Traz Veleje 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 Ao porto irá chegar Veleje Veleje Com Deus Com Deus estarei Eternamente Amém 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 Obrigado.